Little Angel Está dormindo, está dormindo Irmão João, Irmão João Os ciros estão tocando, os ciros estão tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão João, Irmão João Os ciros estão tocando, os ciros estão tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estão dormindo, estão dormindo Dorminhocos, dorminhocos Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Olá, se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!